A Sua Mente Amascado e amassado A quem ninguém dá muito valor Mas entenda por favor Aqui dentro existe alguém Que quer sentir amor também Sim, eu rabisquei, sei, eu amassei Mas eu vou mudar, vou me melhorar E vou agradecer Se você puder me ajudar Eu vou mudar, vou me melhorar E vou agradecer Se você quiser me ajudar Se você deixa de ver a pessoa Vendo apenas a deficiência Quem é o cego? Se você deixa de ouvir o grito do seu irmão por justiça Quem é o surdo? Se você não pode se comunicar com seu irmão e o isola Quem é o mudo? Se sua mente não permite que o seu coração alcance o seu próximo Quem é o deficiente mental? Se você não se levanta para defender o direito de todos Quem é o aleijado? A atitude para com as pessoas que precisam de nossa ajuda Pode ser nossa maior deficiência Porque a sua mente é um livro aberto Escrito com palavras de cabeça pra baixo E a minha mente é um papel rasgado Rabiscado e amassado A quem ninguém dá muito valor Mas entenda por favor Aqui dentro existe alguém Que quer sentir amor Sim, eu rabisquei Eu amassei Mas eu vou mudar Vou me melhorar E vou agradecer Se você puder me ajudar Eu vou mudar Vou me melhorar E vou agradecer Quem é Se você quiser me ajudar Porque a sua mente é um livro aberto Se você quiser me ajudar Se você quiser me ajudar Se você quiser me ajudar A sua mente é um livro aberto A sua mente é um livro aberto